Fala galera, beleza? Aqui é o Lontra e estamos de vuelta com a nossa série de Kingdom Hearts 2 Final Mix. Bora lá continuar a ideia aí, ó. Como eu havia dito no episódio passado, no final do episódio passado, a partir desse momento aqui, o game vai, tipo, de fato, engrenar, né? A gente tá chegando próximo do fim do jogo. A gente tá definitivamente no último mundo do jogo. Eu até disse no final do episódio passado, né, que esse aqui seria, tipo, um mundo muito legal. É o mundo que eu considero mais da hora desse game. Assim, apesar de não ser da Disney, né, mas vocês vão ver aí, cara. O mundo é da hora pra caraca e de agora em diante vai ser só pancada, mano. A gente vai avançar muito, a história vai, de fato, tipo, engrenar, vai alavancar. Ó, antes que não dê pra mostrar, eu vou mostrar aqui pra vocês que eu tô no nível 58, andei dando uma upada. Se eu não me engano, no final do episódio passado eu tava no nível 50, tá? Eu posso estar enganado, mas eu dei uma leve upada aí de 8 níveis. E uma parada muito importante aqui que eu vou equipar, que eu confesso pra vocês que eu não sei se é, se é, tipo, obrigatório, né, pra passar nesse mundo, mas eu acho que sim. Vocês me corrijam aí se eu estiver falando bobagem, mas uma parada que eu acho que ela é obrigatória é ter essa habilidade aqui, ó, mais uma vez. Aí na descrição dela tá dizendo que, é, garante que resta 1 de HP depois de receber dano de um combo. Então vocês vão ver que a gente vai usar isso aqui futuramente, eu acho que ainda nesse episódio, eu acho que de fato é obrigatório. Vocês vão ter que, tipo assim, quem estiver jogando a série aí, acompanhando a série e jogando ao mesmo tempo, vocês foquem em conseguir essa habilidade aqui. Eu não sei qual level que ganha, qual nível que ela é liberada aqui, mas, tipo, foquem em conseguir. E ainda, mas é isso, né, a gente tá com a Keyblade do mundo de Jack ainda. Vou ver se eu coloco umas poções aqui em mãos. Eu tenho que mudar o atalho também, né. Mudar aqui no atalho, ó, cadê o atalho? Personalizar. Nossa, bem que já tá poção, beleza. Então eu vou avançar, aproveitando que a gente já upou um pouco, eu vou... Tipo, eu não vou enfrentar os Harkless que vão aparecer no caminho, eu vou só andar mesmo. E observem o cenário, cara, é tipo uma cidade abandonada. Local bem do louco. Esses baús aqui lembram um pouco o estilo do mundo de Tron, ó. Ele meio que tem um LED, né, fica piscando, pulsando. E é o que eu disse, a gente vai correr desses Harkless aqui, que eles nem vão dar muito XP, né. Vamos basicamente pegar os baús e avançar. Esse episódio aqui tem tudo pra ser muito grande, muito extenso. Então eu vou tentar ser bem rápido, apesar de que eu sei que o episódio vai ser longo, de qualquer jeito. Ó, pegamos aí. Vamos embora. Aqui já vai ter uma parada interessante, hein. Se liga aí só. Aqui já vai ter uma parada interessante, hein. Aqui já vai ter uma parada interessante, hein. Falei pra vocês que é uma parada interessante, que a gente já começa com a batalha aqui, mano. Batalhazinha contra o Roxas. Essa batalha aqui, ela é exclusiva da versão Final Mix, tá? Então caso você esteja jogando aí a versão normal, você não vai conseguir jogar essa batalha. Tô avisando porque, sei lá, né. Normalmente vai ter alguém perguntando aí. Então fica de aviso. Se não for a versão Final Mix, não vai ter essa batalha. Calma aí. Ó, eu lembro dessa parada aí. Você tem que acertar o fim, né. Você vira ali. A gente fica basicamente com a Keyblade ali sobrando, é uma parada mó louca. É um ataque loucaço. Cuidado aqui com a vida. E, mano, essa batalha é muito maneira. Principalmente por causa da música. Essa música é muito bonita, né. Ela é do Daze. De 58 sobre 2 dias. Acabou que eu errei o triângulo ali. Tem certas coisas que eu não lembro dessa batalha. Fá muito tempo que eu não jogo essa batalha aqui. Acho que a última vez foi quando... Enfim, eu joguei as Data Battles. Quem conhece o game aí tá ligado o que que é. Ó, vocês viram aí que eu fiz um esquema aqui que eu lembrava de cabeça. A gente pode meio que circular ali pra não tomar dano daquele golpe. E a verdade é que eu tô passando mal, hein. Quase morri, cara. Não manjo nos Paranauê, cara. Essa batalha aqui é meio que calma também. Tem que saber o que fazer. Ó, de novo. Vou fazer o esquema que eu fiz da outra vez, ó. Ficar correndo assim. Tá bem mole, mas vocês viram que é útil, né. É só ficar rodando ali que não toma dano direito. É que eu tô tentando defender, ó. Sempre com o quadrado. Se a gente defender certinho... A gente tem uma... Tipo uma brecha pra bater e volta. No caso é defender certinho, né. Ó lá. Defendi. Achei que ia bater, mas bati pouco. Ó, de novo aquele golpe. Bora pro esquema. Bem certinho na linha aqui, ó. Só correndo. Acabei errando a linha. Mas se ficar na linha, é tranquilo. A gente toma pouco dano. Caraca, eu acertei. A defesa, mesmo assim, conseguiu bater em mim, cara. Não vacilo. Nossa. Pra que agredir? Mano, tem um momento certo de defender. Porque eu não sei, cara. Faz muito tempo que eu não jogo essa batalha. Pelo menos leve passada de mal aí. De repente, é uma boa até equipar alguma forma aqui. Ó, vira aí, né. Ficou, dá certinho agora. Defende, Sora. Nossa. Vamos equipar a forma aqui. Vamos ver qual é. Ó, pegou. Nossa, deu muito dano. Eita. Caraca, a gente... Nossa, a gente deu muito dano, pessoal. Vale muito a pena, hein. E essa forma ali que eu equipei, a forma de limite, eu acho que ela é exclusiva também da versão Final Mix. Então, até se vocês puderem me confirmar aí, mas eu acho que ela é exclusiva sim. Do que a gente vai jogar na versão comum, também não vai poder usar, né. Quem, quem é você? Someone from the dark. Você não pode ser Riku. Riku? Eu derrotei Riku uma vez. Você o que? Diga-me. Diga-me por que ele pegou você. 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 O que? 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 O? 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 O que? O? O que? O que? O que? O? 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 O?